Oi amores, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é a nossa primeira etapa da segunda semana do cronograma de crescimento. E se esse é o seu primeiro vídeo por aqui, eu recomendo que você dê uma olhadinha na playlist do cronograma de crescimento que eu deixo aqui embaixo no box de vídeo de informação para você acompanhar o cronograma desde o início. E hoje a gente vai fazer o passo a passo da primeira etapa da segunda semana, que é a etapa de hidratação. E eu espero muito que vocês gostem, lembra de avaliar o vídeo para mim dando um gostei, se inscreve no canal, curte, compartilha, convide as amigas para vir conhecer o nosso canal. E se você quer me acompanhar de pertinho, eu estou no Instagram, jacearablog e no Snapchat, bsbjacear. E agora sim, vamos para o passo passo a passo do nosso cronograma de hoje. Vamos lá? Então vamos começar a nossa primeira etapa da segunda semana do cronograma de crescimento. E a gente já começa fazendo o que? A inversão capilar, que é muito simples, não exige nada mais do que dois minutinhos do seu tempo e a sua cabeça inclinada e uma massagenzinha durante esse tempo. Vamos inclinar a cabeça e faça uma massagem suave com movimentos circulares. Prontinho. Depois da inversão capilar, você sempre volta suave, não volta de uma vez para não dar dor de cabeça e não ficar tonta. Continua massageando, vai voltando aos poucos, tá? Não volte de uma vez. E lembrando, se você tem labirintite ou pressão alta, não faça esse movimento, pule essa etapa ou faça só massagem assim como eu estou fazendo aqui agora, tá? Eu amo, dá vontade de dormir, gente. Massagem é vida. E agora, para a gente potencializar a ação do crescimento capilar, eu estou aqui com meus chazinhos verdes e eu vou pôr dentro de um borrifador para facilitar, né? Para mostrar para vocês. Fica mais fácil, aí eu vou pôr aqui dentro. Se você quiser ficar mais fácil para você, pode ir no banheiro, jogar a cabeça para frente e despejar o chá verde na sua cabeça e vai escorrer para as pontas, não tem problema. E eu vou borrifar em toda a raiz. Aproveita para fazer uma massagem e aí você vai abrindo a raiz do cabelo borrifando, se você for usar assim, tá? O bom do borrifador é que vai direto ao ponto. Prontinho, chá verde aplicado com sucesso, para ativar o crescimento dos cabelos, a gente vai passar agora para o pré-shampoo. O pré-shampoo é uma preparação dos seus cabelos para receber o shampoo, para o shampoo não agredir. Quando o shampoo passar pelos seus cabelos, ele não vai ressecar. Então, entra o pré-shampoo. A gente vai usar uma máscara, no caso, eu amo usar essa da Scala, porque ela tem uma consistência muito boa para usar nos cabelos secos. Eu vou pôr aqui no meu potinho. Eu uso até bastante, porque meu cabelo é muito, ó, cerca de umas três colheres de máscara capilar eu uso. Mas essa máscara aqui, gente, ela é baratíssima, sabe? Tipo, cinco, seis reais você compra ela, depende do lugar. E essa é de ceramidas. E eu vou pegar a máscara, no mãozão mesmo, e vamos aplicar no cabelo seco. Aplique em todo o comprimento, foco nas pontas sempre, pontas é o que mais resseca. E aí, gente, é só aplicar a máscara em todo o cabelo. E agora é só enrolar o seu cabelo, deixar o chá verde e a máscara capilar agir 30 minutinhos e aí eu vou lavar. Depois que eu lavar, eu venho para a gente continuar o nosso tratamento, tá bom? Então, até daqui a pouco. E eu já lavei o meu cabelo e eu usei hoje um shampoo diferente, que foi esse suave de mel e amêndoas. E agora a gente vai passar para a nossa etapa de hidratação. E para a hidratação eu também trouxe uma máscara nova, que é a máscara da Monange, que eu amo e eu achei a de hidratação, finalmente. Essa de hidratação, ela não é tão consistente quanto aquela que eu mostrei para vocês de nutrição, lembra? Ela é mais líquida, não é consistente não. E para hidratação ainda, eu vou usar essa ampolinha aqui da Alfa Parf, que veio junto com uma coloração, tá gente? Ela tem vitamina F e panthenol. Panthenol eu sei que é bom para hidratação, e vou pôr aqui no meu potinho. E aí eu vou pôr aqui, ó, um pouquinho da minha máscara. Eu acho que... deixa eu ver se vai dar para vocês verem a consistência, ó. Vou pôr aqui pertinho para vocês verem a consistência dela, ó. Tá vendo? E aí é só mexer bem e vamos começar a aplicar no cabelo. E agora eu vou tirar o excesso de água. Ficou bem líquida a mistura, gente. E aqui eu vou pegar um pouquinho da mistura e aquele velho truquezinho, gente, para desembarassar os cabelos, que é bem importante. E para pentear, começa das pontas, vai para o meio e aí para a raiz. E agora sim a gente vai começar a fazer a massagem com a nossa misturinha aqui. Lembrando, gente, que você pode substituir os produtos, tá? Se você quer que o cabelo cresça, só mantenha o chá verde e o resto do cronograma você pode substituir conforme a necessidade do seu cabelo, tá bom? E depois de ilumar bem, a gente vai prender os cabelos. E a nossa querida toquinha linda! E agora é só ficar, gente, meia hora com essa misturinha no cabelo. E aí a gente vai enxaguar e condicionar e eu volto para finalizar com vocês, tá? Então espera daqui a pouco. E prontinho já! Enxaguei, condicionei meu cabelo e eu usei o condicionador da mesma linha do shampoo, que eu amo usar condicionador da mesma linha do shampoo. Eu acho que um complementa o outro. E eles têm um cheirinho super gostoso, um cheirinho de mel. E agora a gente vai partir para a finalização. E eu vou usar o creme hidratante, que é esse daqui da Monange também. Hoje eu vou usar a Monange, gente. E eu vou pôr um pouco aqui na minha mão. Só que eu também vou pôr um pouquinho de óleo para não pesar o meu cabelo. Eu acho que o óleo deixa o meu cabelo mais levinho e esse creme tende a deixar o meu cabelo um pouquinho mais pesado. E agora eu vou pentear o cabelo, deixar ele secar natural. E eu vou fazer a finalização que eu mostrei ontem para vocês, o passo a passo. Se você ainda não viu, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem como fazer a finalização sem nenhum tipo de calor. Então eu vou fazer essa finalização depois que ele secar, é claro. E aí eu volto para mostrar para vocês o resultado final, tá bom? Então até daqui a pouco. Voltei, eu enrolei o meu cabelo aqui, na rosquinha. E hoje eu enrolei de um jeito diferente, que eu fiz um rabo de cavalo alto e aí eu enrolei a rosquinha com essa daqui. Agora eu vou soltar. Só fica alto aqui, ó. Quando amarra, tá vendo? Fica alto aqui. Mas daqui a pouco volta. É só ir mexendo. E agora é só pegar um olhinho para finalizar, porque o olhinho ele reduz um pouco o volume do cabelo, que vocês veem que fica bem volumoso, né? Bom, gente, esse é o resultado final. Eu amei a hidratação. Meu cabelo ficou super macio, brilhoso, sedoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo no coração de vocês. Tchau e até amanhã. Tchau! Tchau!